Bom dia, salve Ixu, rei da senso cruzilhada. Sou a Fátima. Hoje eu tô muito feliz, tô aqui pra poder falar algumas palavras sobre Márcio Málico. Uma pessoa muito significativa na minha vida, que me ajudou muito graças a ele. Eu tô bem aqui agora, porque eu tinha procurado já outras pessoas pra poder fazer uns trabalhos. Pra mim, essas pessoas que vendem, que vendem impacto, vendem, sabe, as coisas assim pela internet. Eu já tinha procurado várias pessoas e só gastei. Com o Márcio, não. Foi uma coisa assim, sabe, que eu vi ali uns vídeos dele, tava à procura de coisas assim. Vi uns vídeos dele, entrei em contato. Graças a ele eu tô bem hoje, graças a Ixu, que ele tá me ensinando muito. Cada vez que eu vou atrás dele, ele tá ali. Eu preciso, ele tá ali. Outras pessoas que vendem esses pactos, essas maçãs, essas coisas assim. Então, a gente, às vezes, paga um preço lá em cima. E quando vai procurar uma ajuda, perguntar alguma coisa, nega ou bloqueia a gente uma coisa e outra. O Márcio não. O Márcio tá sempre ali. A gente vai atrás, ele tá ali pra dar uma palavra pra gente. Sempre uma palavra, assim, que... De ajuda, sabe? Nossa, eu tô muito, muito feliz com o trabalho que fiz com ele. E... Ixu tá me ajudando demais, demais mesmo. Quando eu procurei ele, eu tava bem no fundo do poço. Hoje, não. Graças a Deus, eu sou uma pessoa mais assim, sabe? E... Sempre falando com ele, ele sempre me ajudando. Sempre que precisa, eu peço ajuda. Corro pra ele, ele tá ali. Então, não pede dinheiro. Outras pessoas só vão pedindo dinheiro em cima, em cima, em cima. Quando a gente vê, a gente fez um gasto louco e não tem retorno. Com o Márcio, não. Com o Márcio, é diferente. O Márcio, a gente tem retorno. Ele tá ali, sabe? Preocupado com a gente, com a ajuda, com o crescimento, com tudo, sabe? É diferente. Eu tô assim, sabe? Até eu mesmo, eu sinto, eu mesmo sinto, sabe? Eu diferente. Várias pessoas já disseram pra mim, o que aconteceu com você tá diferente? Que isso, que aquilo? Não, não comento, assim, tudo. Mas, eu sei que eu tô diferente. Graças ao Márcio. O Márcio e o Ixu, que tá me ajudando muito. Então, depois que eu comecei a fazer, que eu fiz esse trabalho com ele, comecei a caminhar ali, assim, junto. E ele sempre me ajudando, sempre me amparando ali, quando eu preciso. Então, tá sempre disposto a responder quando a gente tem uma coisa ali pra perguntar. Ele tá ali, já responde. Outros, não. Eu já fiz, eu já fiz, sim, vários trabalhos. Mas, nenhum teve sucesso. E com o Márcio, está sendo diferente. Eu peço pra vocês que tá aí comprando esses rituais, essas coisas assim. Que cuide, cuide com a internet, vai, vai na pessoa certa, procura uma pessoa, conversar, assim, tudo. Vê antes. Eu recomendo muito, muito mesmo o Márcio. Márcio e o Márcio e o Márcio e o Márcio e o Márcio. Esses aí, sim. Esse, olha, tem o meu respeito. Porque, esse sabe ajudar as pessoas. Tá sempre ali, sempre ali disposto a ajudar, preocupado, como que tá o trabalho, como que tá, sabe? Então, mostra pra gente tudo certinho. Eu tô muito, mas muito mesmo contente com esse trabalho que ele tá fazendo pra mim. Muito mesmo. Tá bom? Márcio, obrigada. Obrigada mesmo por você ter feito isso pra mim, tá? Você, Junque Xuxu, tá fazendo tudo isso. Obrigada, obrigada mesmo. Eu tô muito, muito, muito satisfeita. Muito contente com tudo. Obrigada. Obrigada.